Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal passando aqui bem rapidinho pra ensinar vocês a pegarem este terno aqui de corpo inteiro, pessoal, que tem 10 mil unidades de estoque, tá pessoal? E tá acontecendo aqui nesse mapa de BBC oficial, Wonder Chase, ok? Então se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e não se esqueçam de deixar aqui um comentário, então vamos lá! Bom gente, é só vocês estarem clicando aqui em Start. O mapa é um pouquinho pesadinho, tá pessoal? Mas não é aquele pesado, tipo super pesado assim que você não vai conseguir tá pegando o item, tá? Então como que funciona? Vocês vão estar vendo aqui, ó, eu já peguei o meu, tá pessoal? Mas eu mesmo assim eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ver aqui que vocês precisam completar aqui duas quests dessa daqui, tá? A primeira você vai ter que usar a Selfie Spot, tá? E aqui você vai ter que completar um puzzle de 5 cabeças, tá? E como que vocês fazem, pessoal? Bom, vocês vão estar vindo pra cá, ó, ok? Nessa direção e subindo aqui, beleza? Entra aqui no portal, pessoal. Ele vai teleportar vocês lá pra onde está a missão, beleza? Bom pessoal, assim que você entrar aqui, ó, você vai ver que o terno tá aqui, tá? Então aqui você pode usar aqui, ó, o Selfie Spot, tá? Você vai tá aqui, ó, interagindo e tal, né? Fica de frente aqui, tira uma foto, beleza? Contou, já vai contar aqui pra vocês, tá pessoal? Aí é só fechar. Aqui, pessoal, pra vocês estarem fazendo isso daqui, ó, o que vocês precisam fazer? Aqui vai ter fotos aqui do que vocês vão ter que estar fazendo. E você precisa achar duas peças que é aqui a parte dessas fotos, tá? Então vamos começar aqui. Aqui é um coelho. E a cabeça do coelho tá aqui, então você vai interagir, ok? Vai vir pra cá. E vai tá colocando aqui, tá? Joga ali e vai tá aparecendo ali em cima pra vocês, tá? A orelha do coelho, pessoal, vai estar aqui atrás, tá? Então você vai vir aqui, beleza? E vai tá fazendo a mesma coisa, tá, pessoal? E pronto. Ali vai tá contando pra vocês aqui e vai... Vocês vêm aqui, ó, e pegam aqui, ok? Pra tá contando primeiro pra vocês. O segundo aqui, pessoal, é esse daqui, tá? Então aonde que tá? Eu não lembro bem exatamente onde que tá todas as partes, tá? Mas deixa eu ver aqui... Vamos pra cá que tá aqui, ó, mais perto esse, tá? Então aqui você vai pegar este, tá, pessoal? Que é a do terceiro, tá? Então você vai tá chegando aqui, ó. E vai tá jogando ali. Vai tá contando pra vocês ali, ok? E deixa eu ver se aqui atrás é a cabeça. Deixa eu ver... Deixa eu ver se é a cabeça, pessoal. Ah, não. É, é daqui, ó. Então você vai tá aqui, ó. E vai tá jogando ali e vai tá contando ali pra vocês o segundo, tá? Pra mim não vai contar agora, tá, pessoal? Porque eu já fiz, beleza? Só esse daqui que tinha bugado pra mim no começo, ok? Aí aqui, ó, tem mais uma cabeça, tá? Que é essa daqui, a última, tá, pessoal? Aqui, ó. Aí você vai colocar aqui, tá? Ó. E agora você vem e pega aqui a borboleta e coloca aqui. E vai tá contando ali pra vocês, ok? Aí, pessoal, tem aqui pra cá, ó. Tem as penas que é da segunda cabeça, tá? Então você vem aqui e coloca as penas aqui, beleza? E depois a cabeça vai tá lá em cima, tá vendo, ó? Então aqui você pula aqui, ó, em cima dos cogumelos, pessoal. Porque, ó, eles vão dar um impulso. Aí você pega a cabeça aqui. Opa, não peguei. Pera aí. Volta, pega a cabeça. E pula pra cá e volta pra cá, tá? Só voltar pra cá, sobe, sobe, sobe. Tá? E daí você vai tá fazendo a mesma coisa, pessoal. Aí feito isso, ó, lembra, pessoal, que vocês precisam pegar aqui os embleminhas que vai liberar aqui pra vocês. Depois que vocês fizerem isso, pegar todos os embleminhas, vocês vão vir aqui, vai reivindicar o item. E vai descer pronto pra você tá comprando ele todo totalmente gratuito. Pra mim não desceu porque eu já comprei, tá, pessoal? Então é super fácil e rápido, tá, pessoal? É bem rapidinho mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se vocês ainda não foram inscritos no canal, aproveita, pessoal. Se inscreve, não esquece de deixar o like, que isso é muito importante pro canal. E deixa aqui embaixo um comentário. Então, até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!